Reações normais que a gente tem durante o processo de desenvolvimento mediúnico. Você tem algum desconforto? Tem alguma coisa que tá te preocupando? Que você fica com vergonha? Que acontece com você no terreiro? Então, não, você não é anormal, viu? Pode ser que você tenha um outro tipo de mediunidade. Pode ser que você precise de uma atenção um pouco mais especial. Então hoje eu vou mostrar pra você algumas reações que são normais de acometer os médiuns que estão iniciando nesse processo de se conhecer espiritualmente. Essa dúvida foi uma dúvida que foi encaminhada pra mim e eu vou também trazer essa explicação aí mais detalhada pra que você possa ter uma orientação bem correta e consiga ajudar a combater isso que tá acontecendo com você. Oi, eu sou Pérola de Amanjá, sacerdotisa umbandista e eu ajudo você a se conhecer espiritualmente através da Umbanda. Então, se você gosta de conteúdos como esse, já deixa o like, já compartilha e não esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário. Uma saudação, mas deixe qualquer comentário, por favor, porque senão a rede vai conseguir vencer e vai fazer com que a gente pare de criar conteúdos como esse. Eles têm o interesse de que a gente não faça mais conteúdos como esse, então eles estão tentando pressionar a gente a não trazer mais essa proposta de vídeo pra cá. Então eu preciso muito da sua ajuda, eu conto muito com a sua ajuda. Será que você apresenta algum dos sinais que eu vou trazer aqui nesse vídeo? Se você apresentar alguns dos sinais, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você tiver algum sinal, se tiver algum sintoma que tá se repetindo durante esse processo seu de desenvolvimento mediúnico, deixa também aqui embaixo nos comentários que se eu encontrar a sua mensagem, eu vou estar te respondendo, te esclarecendo, dizendo do porquê que isso tá acontecendo com você. A gente tem que entender que no processo de desenvolvimento mediúnico, a gente tem que escancarar aquele médium energeticamente pra que ele perca essa falta de sensibilidade energética. Muitas das vezes aquela pessoa já tá com aquele canal espiritual totalmente obstruído, totalmente bloqueado. Então a gente precisa abrir esses canais espirituais pra expor ele a essas energias, pra ele comece a compreender e conseguir trabalhar em cima de cada uma dessas energias, além de aprender a identificar se a energia é boa, se a energia é ruim. Conseguir, de fato, se expor a isso. Pra que assim ele consiga ter domínio, ele consiga ter prática dessas faculdades mediúnicas. E aí eu elenquei aqui oito sintomas que são os que mais aparecem no terreiro. Pelo menos no meu terreiro, isso é uma das coisas que são, assim, as coisas que mais acontecem com os médiums, as coisas que a gente mais vê acontecer. Então não, você não tá sozinha nessa. Isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas, inclusive vários desses sintomas aqui, eu passei por eles. E eu também fiquei, assim, me sentindo muito mal. Eu tentava esconder que eu tava sentindo isso. E muitas das vezes, eu acabava indo pra casa passando mal, porque eu não queria perturbar a minha mãe de santo, eu não queria incomodar, eu não queria trazer muito mais trabalho pro terreiro. Eram muitos médiums na casa, sabe? E assim, teve vezes que eu cheguei passando muito mal em casa. Eu tinha uma das sensações que eu vou trazer aqui, eu tive, mas eu vou falar no final, fazer esse desabafo pra eu não dar um spoiler do que eu vou trazer agora. Em oitavo lugar, é aquela sensação de pressão baixa, que vai te dar aquele desmaio, sabe? Então você tá ali na gira e você começa a sentir essa sensação de desmaio. Essa sensação acontece por uma descompensação energética. E aí a gente tem que fazer um trabalho onde você aprenda a concentrar pra manter o seu nível de concentração estável, pra que você não tenha uma perda e nem uma entrada muito intensa de energia, assim, de uma maneira muito brusca. Em sétimo lugar, é o corpo esquentar demais e como consequência disso você ter muito suor, mas muito e muito suor mesmo. E é claro que isso vai depender de vários aspectos, mas uma das coisas é a troca de energia. O que eu posso dizer é que normalmente, essa troca de suor por ser de energia, pra você ver se não é o calor do lugar, se não é alguma coisa fisiológica, vai chegar a suar a palma das suas mãos e as suas mãos vão ficar molhadas e escorregadias. Além de fatores como esses de troca de energética muito intensa, o que eu percebo também é que pessoas que têm problemas com dorgas, elas acabam também apresentando esse sintoma de uma maneira muito intensa, que é uma espécie de que energeticamente aquele corpo tá tentando expurgar todo esse vício e isso acaba também trazendo essa descompensação no calor do corpo e a pessoa acaba meio que trazendo esses sintomas como se ele tivesse, né, com a abstinência ali daquilo que ele tem o costume de utilizar. Em sexto lugar, assim, sentir muita, mas muita tontura. Aquela tontura que parece que você vai cair, essa descompensação e isso acontece porque como você tá com os canais muito expostos, você está suscetível à incorporação, mas você ainda não domina a incorporação. Então você vai ficar meio que semi-incorporando, semi-radiando e isso altera a nossa consciência, então a gente acaba sentindo a tontura. Em quinto lugar, uma espécie de agitação, muita agitação que traz também uma falta de ar. Quando você tem essa agitação, isso denota uma troca de energias também muito intensa. Quando você tá tentando, né, o seu corpo, no caso, né, ele está tentando conciliar toda aquela energia, mas ele não consegue e isso acaba trazendo esse sintoma de euforia pro seu corpo. Em quarto lugar, mas olha, esse em quarto lugar eu colocaria em primeiro porque isso é o que mais acontece, assim, é o que mais a gente vê no terreiro. Dor de cabeça muito intensa. Aquela dor de cabeça que é uma enxaqueca, mas ela vem normalmente no dia da gira, no dia do trabalho. Aquela dor lacinante que você toma o remédio e não passa. É surreal, não passa. Isso acontece porque o nosso chakra coronário, ele é o que é mais sobrecarregado energeticamente quando você tá no processo de desenvolvimento. Então ele fica muito expandido. E esse processo de expandir, por mais que ele não seja físico, isso dá uma dor de cabeça muito, mas muito intensa. E olha, eu digo mais, viu? Até os dias de hoje, eu já tenho mais de 20 anos dentro da Umbanda. Quando você tem uma demanda muito grande pra descarregar no terreiro, você acaba ficando com uma dor de cabeça depois do trabalho. Mas assim, é muito eventualmente, hoje em dia, não é algo que vai estar ali comigo em todas as giras. E o que você pode fazer, algo que eu faço aqui com as minhas filhas, algo que eu também fiz quando eu tava nesse processo de desenvolvimento, é o banho de rosa branca. Se você quiser que eu traga detalhadamente esse banho aqui, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago esse conteúdo pra você. Em terceiro lugar, dores localizadas no corpo. Normalmente, isso acomete aqueles médiums que são empatas. Então, se você tá sentindo esse tipo de fenômeno, mas ó, é claro, né? Não é aquela dor que você tava, por exemplo, ah, eu tava com uma dor nas costas muito forte. Ah, você não tem problema nas costas. Essa dor veio durante a gira, depois de um determinado momento. Então, aí, é um tipo de mediunidade. Você precisa ter de uma atenção ali especial do seu Pai de Santo e ter um pouquinho mais de orientação, que vai ajudar você a conseguir controlar isso. Em segundo lugar, sentir muito tremor, muito arrepio. Os arrepios, eles acontecem por conta de mudanças de vibrações energéticas. Então, isso é normal. Você tá sentindo ali uma entidade que tá se aproximando, uma entidade que tá se afastando. Essa energia contrasta com a sua energia padrão. Então, vai trazer aquele arrepio. Aquela sensação de um calafrio mais intenso. E tremores é quando tá acontecendo ali, tentando estar acontecendo uma acoplação energética. Mas essa energia não consegue acoplar, porque elas estão em patamares diferentes. Então, isso vai trazer tremores, tremores pra você. E você vai sentir aqueles chacoalhões e tal. E depois, vai ficar mais suave. Vai ficar mais tranquilo. Em primeiro lugar, que é algo que me aterrorizou por muito tempo, é náuseas e vômitos. Isso também é muito comum de acontecer. E por que isso acontece? A nossa boca também é um chakra. É um chakra por onde entram energias também. E ele é um chakra que é muito exposto, é muito aberto. Então, só o fato de você estar ali, isso já faz com que tenha uma ligação pra dentro do teu corpo. Quando a gente tem, então, um tipo de mediunidade específica, essa mediunidade faz com que a gente tenha uma predisposição energética. E aí, o que acontece? Uma energia ruim acaba entrando por aqui. E vai vir pra cá. Automaticamente, por reflexo, o seu corpo vai tentar colocar isso pra fora. E ele vai tentar colocar isso pra fora através de vômito e náuseas. Mas, é claro, você tem que se atentar aos sintomas, analisar friamente cada um deles. Por exemplo, se você tá sentindo muita tontura, é normal que você vá sentir náuseas. Então, é por conta da tontura que você sentiu náusea. Agora, se você não tá com tontura, não tá com nenhum dos outros sintomas e sentiu náusea, de repente, com certeza, é energia. E você vai ter que aprender a fechar mais o seu corpo ali pra tá fazendo o seu processo de desenvolvimento mediúnico. E, assim, falando por mim, muitas das vezes eu tentava aprender essa questão da náusea, da tontura também, sabe? Da sensação de desmaio, que eu tive muito, muita sensação de desmaio e muita dor de cabeça, uma dor de cabeça lacinante. Então, quando eu tinha esses sintomas, eu tentava ficar na minha. Eu tentava não atormentar minha mãe de santo, porque ela tinha muitos filhos de santo. Eram mais de 150 médiums, giras longas, muito longas, cansativas. E aí, muitas vezes, eu fui pra casa passando muito mal e eu segurava a todo custo o vômito, porque eu não queria passar por isso ali no terreiro, na frente de todo mundo. Eu meio que sentia vergonha, então eu meio que me segurava o máximo que eu podia. Chegava em casa e passava mal em casa, vomitava em casa, enfim. Não faça isso, tá? Pega e fala com o seu pai de santo. Conta o que você tá sentindo ali. Se a gira tá chegando no fim, vai lá na entidade do pai de santo, da mãe de santo. Conversa com eles, pra que eles possam te orientar melhor e também compartilhar um pouco, sabe, de energia boa com você pra fazer com que você tenha essa recompensação pra que você consiga se equilibrar um pouquinho mais. É claro, é interessante a gente se expor a esse tipo de energia pra gente compreender como o nosso corpo reage, como que é melhor pra gente, o que a gente precisa fazer, o que funciona melhor com a gente, mas a gente não precisa ir pra casa passando mal. Então, conversa com a sua mãe e com o seu pai pra eles estarem te ajudando quanto a isso. O motivo de todas essas coisas acontecerem pode denotar duas coisas. A primeira, pode ser que você tenha uma mediunidade que tá aflorando de uma maneira muito rápida. Isso pode ser que você tenha o seu processo de mediunidade aí atrasado. Você já devia ter começado a fazer o desenvolvimento mediúnico muito antes. Então, isso pode ser por isso que isso esteja acontecendo. E também pode ser que você esteja se ligando a espíritos obsessores. E esses espíritos obsessores estão ali, acomodados na sua energia. Então, por isso que eles vão te dar esses sintomas que eu listei aqui. E aí, a gente tem que fazer o quê? Analisar a vida, o cotidiano daquele médium, pra ver o que ele tá fazendo, que tá atrelando ele tanto a essas energias mais negativas, que são contraditórias às dos guias deles. Então, enquanto você estiver com uma obsessão muito intensa, isso pode fazer com que você não consiga ter uma incorporação plena dos seus guias. E sim, eu tinha essa descompensação. E não por conta de algum desvio de caráter, de conduta. Na verdade, eu tinha uma mediunidade diferente. E essa mediunidade fazer com que a todo momento eu estivesse aproximando de mim, sugando energias que fazem as pessoas se sentirem mal. Então, espíritos obsessores acabavam vindo até mim e eu acabava sugando as energias ruins deles. E eles se sentiam bem. Então, eles se aproximavam de mim e acontecia esse reflexo. E eu acabava trazendo todas essas energias pro terreiro. E é por conta disso que eu passava muito mal. Por isso, não esquece de falar com o seu dirigente espiritual. Avisar tudo, mas tudo detalhadamente o que você tá sentindo. E de cuidar da sua mediunidade. Você pode cuidar da sua mediunidade aplicando os preceitos, por exemplo. Então, eu liberei essa semana um vídeo sobre os preceitos onde tem tudo detalhado pra você. pra você entender o porquê que você faz cada um dos preceitos e poder entender direitinho também como que funciona esse mecanismo. E aí, gostou desse conteúdo? Então, eu mereço o seu comentário, né? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Entra lá no meu canal do Discord e do Telegram pra ficar atualizado. E também de mandar a sua dúvida através do meu site. Muito beijo pra você. Até o próximo vídeo. E que nem o marinheiro, né? Axé! Tchau!